Uma informação muito positiva às famílias que recebem o benefício do Varigás. A partir de agosto, o valor pago será de R$ 110,00, o que representa o pagamento do valor integral do botijão de 13 quilos. Isso valerá até o mês de dezembro. Na próxima terça-feira, dia 9 de agosto, será liberado o valor de R$ 110,00 às famílias cadastradas no Auxílio Gás. Segundo a Caixa Econômica Federal, originalmente, o período de pagamento seria de 18 a 31 de agosto. Mas neste mês, o benefício será pago de forma antecipada para quase 6 milhões de famílias. Em Três Lagoas, o botijão de gás é vendido a um preço médio de R$ 113,57. O valor médio integral da unidade do botijão será pago nos meses de agosto, outubro e dezembro. Em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de gás de 13 quilos. Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, e que possuam renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, que é o equivalente a R$ 606,00. Também as famílias que alguém receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Além disso, a lei estabelece que o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A coordenadora do setor de benefícios, Mariana Tosta, explica a importância de estar inscrito no Cadê Único para além do Vale Gás. Estar no Cadê Único evidencia essa pessoa para as políticas de assistência social do município. Pode ser que ela não vá receber o Programa Auxílio Brasil, mas será assistida em outras frentes, desde uma carteirinha para transporte, até mesmo a entrada num benefício de prestação continuada, até mesmo para inscrição de concurso público ou ID Jovem. Então, o Cadastro Único propicia muitos serviços que não estão relacionados ao Programa Auxílio Brasil. E, de qualquer forma, essa família passa a ser conhecida pelos centros de referência de assistência social. Os pagamentos do Vale Gás são feitos sempre nos meses pares do ano e sempre nas mesmas datas que coincidem com o pagamento do Auxílio Brasil, que tem como referência o número final do cartão NIS. Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil podem ser utilizados para o recebimento do Vale Gás. No dia 9, inicia o pagamento para quem tem o número final 1 do NIS. No dia 10, será para o cartão de número final 2. E assim por diante, até o dia 22 deste mês, quando será liberado para o cartão número 0. O saque pode ser feito nas lotéricas e também na poupança social digital no aplicativo da Caixa Tem.